algodão jersey felpudo ou fios sintéticos, resistência a altas ou baixas temperaturas, proporcionam conforto e proteção das mãos ao frio e ou ao calor, com resistência variada à temperatura. Podem receber ou não revestimentos em látex, PVC, nitrila ou neoprene, com opção de dorso ventilado, promovendo melhor respiração da pele. Podem ainda ser totalmente revestida, tornando a luva impermeável. Além da resistência a temperaturas, podem proteger contra riscos mecânicos e químicos, dependendo da proposta tecnológica de cada modelo. Há também um modelo em termostate, cuja sua tecnologia mantém a temperatura da mão e pode servir de forro para luvas impermeáveis. O ponto de atenção desses produtos é que também exige um trabalho de avaliação de custo-benefício, visto o alto valor agregado em que elas possuem.